Podemos jogar com o arquiêntrico que sai? E talvez uma das suas mãos que nos juntem a essa movimentação. and as the body continues to move and perhaps the hand we try to extend the hands to the person to our right our whole body goes to that same right it's still in the movement of the air notre corps penche vers la droite elle est avec l'air and as we move ourselves to that same right we try to put our arm in front of the webcam without touching in on 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 E à frente... E a gente encontra... Esta respiração douce do départ. Procuramos reposicionar-nos na posição de partida. E encontrar novamente o ritmo de respiração da partida. Para encontrar esta respiração, procuramos sentir a temperatura do ar que entra e que sai e a diferença dessas temperaturas. E com as mãos, procuramos sentir esse ar, levantando as mãos do ar que entra e que sai. Você pode jogar com a sensação, brincar com essa sensação. Você pode sentir o ar na ponta dos nossos dedos, com a mão, com a mão, com a mão, Tu peux essayer de aller Imaginer l'air que l'autre Souffle en mettant ta main Devant la webcam Est-ce que tu sens l'air des autres? Procuramos sentir Ou tentamos procurar sentir O ar que os outros respiram Que os outros respiram Através da câmera Terá que é possível Eu aumento o ritmo Eu prendo o seu ar E eu dou-vos o meu ar Eu agarro o meu ar E devolvo-vos o meu ar Eu agarro o meu ar E eu faco Nós entendemos o ar que entra e que sai Mas será que o sentimos? Será que podemos mudar o ar que está à nossa frente? Será que há uma forma de mudar o ar que está à nossa frente? O que faz com o movimento? Com o movimento ou com o ar que está à nossa frente? Com o movimento e o ar que está a nossa frente? A través do movimento e do suprar? Nós tentamos deixar essa sensação do ar que está indo e fora Let's our body move back and forth In front of the webcam And we'll be right back and forth Now let's begin On ralentit, on ralentit, diminuímos o ritmo. And as the rhythm goes slow of the breathing, we let our body move and balance slightly to the left, slightly to the right. And as the rhythm goes slow of the breathing, we let our body move and balance slightly. And when you are ready, you slowly open your eyes. And as the rhythm goes slow of the breathing, we let our body move and balance slightly. And as the rhythm goes slow of the breathing, we let our body move and balance slightly. Obrigado.